Olha, veja só, hein? Elemento é preso na cidade de Lagarta após realizar um assalto. Mostra a realidade. Olha, Barita, era por volta das 8 horas da manhã na cidade de Lagarta. Veja só a cara de pau desse elemento. Olha, um veículo para e uma senhora desce. O elemento que vem de bicicleta logo, logo, ele vem logo atrás, podemos dizer assim, corre, para, desce da bicicleta e corre atrás dessa senhora. Ele está armado com um revólver. O motorista que estava sentado ali dentro do veículo, ao perceber algo errado, ele desce do veículo, mas é rendido e tem que continuar dentro do veículo. Esse elemento pega alguns pertences, certo, da senhora e também do motorista, e nisso ele foge. Montando a bicicleta e vai embora. Agora, você presta atenção, pessoal, presta atenção à idade dessa senhora correndo por causa desse elemento. Só que esse elemento acabou dando um azar porque o pessoal da polícia militar do 7º Batalhão estava passando no local, na hora exata, e esse elemento acabou sendo preso pelo Cabo Nunes, que mesmo de folga, não pensou duas vezes e deteve o marginal. As vítimas desse elemento compareceram à delegacia, prestaram o depoimento lá e realmente esse elemento estava armado com um revólver. Jurandir Araújo, patro-tolerância zero. É com você, Beretta. Está aí, não é? Parabéns à polícia, não é? É isso aí, rapaz. Bandido, lugar de bandida na cadeia. Bandido que combate, não é? O homem de bem que sai matando as pessoas, está combatendo, matando as pessoas de bem. Tem que meter na cadeia e quando ele reagir é bala. Agora, quem tiver com pena, leva para a tua casa. Tem muita gente penosa, sabe, Lígia? Ah, tem gente... Ah, não está aqui nele, não, viu? Vai lá para a tua casa, eu empurro ele aqui, tome, leve. Ninguém quer. O que eles fazem com as pessoas? Você viu a idade daquela senhora que correu ali? A senhora é idosa. Se a polícia não chega ali no momento, tem perdido tudo. Parabéns à polícia, parabéns à Força Tática. Está chegando mais um grupo especial da PM, que é a Força Tática. Está atuando tanto na capital quanto no interior. Parabéns ao comandante Marconi, por estar dando mais opções em áreas especiais da PM. Parabéns à Vivaldo, parabéns ao Marconi. Viu? Com a Força Tática, tenho visto a Força Tática atuando em todos os bairros. Sabe, Lígia? Tem um PBzinho ali rodando. Viu? Parabéns. É isso aí. Polícia na rua é bandido na toca. Agora, infelizmente, a polícia prende. No outro dia, a lei solta. Acabou. É aquele negócio, prende e solta, prende e solta. Acabou, porra. Não é culpa. A gente tem falta de polícia. Falta de polícia, não. Nós temos falta de polícia. Agora, temos mais falta da lei. Para segurar esses fuleiros. Aí, tudo bem. E tem gente que ainda alisa, porra. Não me engano. Não me engano. Não me engano.